Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer sancionou o projeto aprovado no Congresso Nacional que flexibiliza o horário para a transmissão do programa A Voz do Brasil em rádios do país. Agora será possível escolher uma estação ou uma faixa horária para acompanhar o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul, que ainda está no ar. Criada em 1935 no governo Getúlio Vargas, A Voz do Brasil é o programa de rádio que está no ar há mais tempo no Hemisfério Sul. A versão original de O Guarani foi trilha do programa. Mas, ao longo dos anos, a ópera de Carlos Gomes passou por diferentes estilos. E até hoje é usada na abertura. Está no ar a Voz do Brasil. A Voz do Brasil tem especial importância para as regiões afastadas dos grandes centros do país. São locais onde as rádios comerciais não investem. E o cidadão precisa saber o que o governo está fazendo para ele. O sonoplasta Messias Melo foi responsável pela parte técnica do programa por 12 anos em quatro governos. Temos regiões do nosso país que as mídias não tiveram, né, não chegam ainda. E a Voz do Brasil continua sendo um veículo ainda de muita informação para esses povos. Até agora, a Voz do Brasil ia ao ar em todas as emissoras do país, obrigatoriamente, às sete horas da noite. Mas isso muda com a flexibilização do horário do programa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. Levando a Voz do Brasil nos horários de preferência dos brasileiros, dando a cada brasileiro a melhor alternativa para o seu acesso à Voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, do Poder Executivo, continuam sendo transmitidos ao vivo deste estúdio em Brasília a partir das sete horas da noite. Mas a partir de agora, as emissoras vão ter a opção de colocar a programação no ar até às nove horas da noite. Isso porque, no total, o programa tem uma hora de duração, que inclui também informações dos poderes legislativo e judiciário. A partir de agora, os ouvintes terão a chance de optar, se querem e em que momento desejam, escutar a Voz do Brasil. O rádio foi e continuará sendo, senhoras e senhores, o veículo de comunicação social de maior capilaridade e maior abrangência, chegando aos mais longínquos rincões do país. Aos 83 anos, a Voz do Brasil alcança hoje cerca de 60 milhões de brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que o programa foi criado à época do Estado Novo e que hoje a realidade do acesso à informação é outra. A imprensa livre no nosso país é uma coisa fundamental. A Voz do Brasil é importantíssima, mas não poderíamos cingir e impedir que as emissoras de rádio tivessem a liberdade para localizar, naquele horário que foi definido, o melhor horário para esta divulgação. Então, digo eu, eu tenho muito prazer hoje em modernizar esse sistema. Aliás, as pessoas disseram muito isso no seu discurso e vejam que nós estamos trazendo o Brasil para o século XXI. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começa amanhã. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. Sobre isso, a nossa reportagem conversou com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Natália Marcaça de Souza. Ela explica que, nesse primeiro momento, até 300 venezuelanos serão levados para as cidades de São Paulo e Cuiabá, seguindo alguns critérios. Nenhum imigrante está indo sem ser por vontade própria. Então, é sempre por vontade própria. O segundo ponto, para a gente que é muito importante, é o perfil que a cidade de destino tem para abrigamento. Então, a gente tem, nesse primeiro momento, duas cidades de destino, que é São Paulo e Cuiabá. Cuiabá tem abrigamento para famílias. Então, esse já entra num critério, podemos levar famílias. São Paulo, ele tem equipamento de abrigamento para pessoas solteiras. Um terceiro critério é se ele está totalmente regularizado com a situação dele de imigração. Então, ele já pediu a documentação, já tem refúgio, que geralmente é o que eles estão pedindo, ou residência temporária. A Polícia Federal já deu o ok nessa documentação. E o último passo são os exames médicos e a vacinação. A transferência dos imigrantes para outras cidades do Brasil segue procedimentos já adotados em outros países. Calcula-se que 38 mil venezuelanos entraram pela fronteira com Roraima nos últimos dois anos, o que corresponde a 10% da população da capital Boa Vista. Mas, como a cidade não tem estrutura para receber essa quantidade de pessoas, o governo decidiu pela interiorização. O transporte entre Boa Vista e as cidades de destino é de responsabilidade do governo federal. Eles são embarcados em aeronaves da Força Aérea Brasileira, que vai fazer esse transporte deles até a cidade de destino. Depois, na chegada da cidade de destino, eles também são embarcados em veículos também do governo federal, que são levados e recepcionados nos abrigos. Então, todo esse trajeto, eles são acompanhados até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino, é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine, e aí começa a desenvolver a política normal. Em fevereiro, o presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade em Roraima por causa do fluxo migratório provocado pela crise humanitária na Venezuela. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão destinar mais de R$ 3 bilhões em linhas de crédito para a instalação de placas de energia solar em residências nas três regiões do país. Além disso, foram assinados contratos de mais de R$ 1 bilhão dos fundos para o programa FIES. Os anúncios foram feitos pelo presidente Michel Temer agora há pouco no Palácio do Planalto. Um outro anúncio foi sobre a possibilidade da renegociação de dívidas para os agricultores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Todos sabemos que o trabalho no campo, até pela sazonalidade das safras, ela precisa de crédito. E muitas vezes, quando vem a seca terrível, o tomador do dinheiro, o tomador do impresso, não consegue fazer imediatamente o pagamento. Eu me recordo que indo ao Banco do Nordeste, na primeira medida provisória que editei, em que o cidadão pagava 5%, colocava 5% do débito e recuperava o crédito. E ainda recentemente, não é? Nós nos reunimos, ainda ontem, não é, Júlio César? Com a bancada do Nordeste e autorizamos a queda de vetos que permitiram também a prorrogação dessa fórmula que nós adotamos há tempos atrás. Portanto, este, meus senhores, é o Estado, senhoras, o Estado que nós queremos. Temos um Estado eficiente e que promove o bem-estar da população. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.